técnico da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e trabalha atualmente na divisão de importação do Ministério. Ele é subordinado a Luiz Ricardo Miranda, que denunciou pressão atípica dos superiores hierárquicos, dentre eles Roberto Dias, para liberar a importação da Covaxin. O William foi quem apontou erros em documentos de compra de 20 milhões de doses da vacina indiana. Na CPI, ele disse que identificou erros já na primeira invoice, espécie de nota fiscal para negociações internacionais, recebido no dia 18 de março, e teria alertado a fiscal do contrato a servidora Regina Célia, que já prestou depoimento à CPI. Também entrei em contato com o fiscal do contrato, e falei que dentre as divergências observadas, que estava o quantitativo da invoice, que estava menor, e na invoice figurava uma empresa que não estava disposta no contrato. Quando você pega o contrato, que você lê lá no cabeçário, ele já começa dizendo, contrato celebrado entre o Ministério da Saúde, empresa tal para o fornecimento de tal insumo. Então, quando eu vou analisar a invoice, eu vejo que a empresa que figura no contrato não é a empresa que está figurada na comercial invoice. O William Santana disse que solicitou uma análise complementar de um despachante do próprio Ministério, que apontou vários outros erros. O primeiro ponto que o meu despachante apontou foi o nome do Ministério, que estava errado. Não havia descrição de qual é o porto, a carga chegaria, as cargas do Ministério da Saúde, elas preferencialmente são desembarcadas em Guarulhos. Também não descrevia nem peso bruto, nem peso líquido da carga. Tanto eu quanto o despachante ficamos confusos, porque a invoice não dizia se a vacina viria em frasco, viria em caixa, não estava claro. O consultor técnico disse que a invoice também previa antecipação de pagamento e que alertou a representante da empresa para fazer as correções. O documento ainda voltou com erros. O que aconteceu? A primeira vez eu liguei para ela e apontei. A comercial invoice está descrevendo pagamento antecipado. No contrato não está. Peço a gentileza que corrija. Ela disse que era um erro, que já havia observado e ia pedir para corrigir. A segunda invoice veio novamente com este erro. Novamente eu contatei, só que dessa vez eu mandei por escrito. Segundo William, a terceira invoice retornou ainda com erros. Quando eu li o termo de referência, o termo de referência diz que todo transporte será por responsabilidade da empresa, inclusive seguro da carga. Então o Incoterm e CIF pede que o seguro seja discriminado na invoice, o frete e o seguro, e que este não pode ficar por conta do Ministério. Então quando você vai fazer a somatória lá, do valor a ser pago da invoice, o frete e o seguro não podem constar no somatório total. Sr. Presidente, é importante que ele está falando de valores que não estavam custando o contrato, que ele possa também citar o valor que constava a mais para o Ministério da Saúde pagar dentro desse invoice. Além dos 45 milhões de dólares, quanto que estava de frete e seguro para o Ministério da Saúde pagar, sendo que era da empresa? Eu pedi para que ele ficasse discriminado e separado, que é para ficar claro que na hora que você fosse fazer a somatória, este valor e não poderia figurar o valor final da carga. Porque o valor desse frete seria agregado ao pedido de pagamento inicial de 45 milhões de dólares. 900, 950 mil dólares. 950 mil dólares, 5 milhões de reais, Sr. Presidente. 900, 950 milhões de reais. Perguntado se é comum esses documentos serem apresentados com tantos erros, ele respondeu que é normal pedir correções, mas não tantas, como no caso da Precisa Medicamentos. O relator perguntou a ele sobre a invoice que o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou logo após o depoimento de Luiz Ricardo Miranda para rebater as acusações. Mas o William disse que não conhecia o documento apresentado por Onyx e que não saberia dizer. O ministro Onyx Lorenzoni apresentou publicamente uma versão de invoice que teria sido recebida pelo Ministério da Saúde para a importação da Covaxin, cuja autenticidade está sendo questionada em primoroso trabalho da senadora Simone Tebet. O senhor sabe deste fato. Eu tenho acompanhado na mídia. O Brasil todo tem acompanhado. Eu queria, em função disso, fazer algumas perguntas. Essa versão apresentada pelo Onyx corresponde a alguma das invoices recebidas pela divisão de importação? Não, não chegou a... Não conhecia? Não, não, não. Eu não tenho o que declarar quanto a isso. Sim, mas a pergunta é uma pergunta pontual. Este documento que ele apresentou no Palácio do Planalto, ele foi matéria de alguma apreciação no contrato da Precisa com o Ministério da Saúde? Como eu havia dito, senhor relator, eu não tive acesso a esse documento de modo que... Não, esse documento não existe no processo. Eu não tive acesso ao documento que o excelente disse, que o senhor secretário-geral da Presidência da República apresentou de modo que... E o senhor teve acesso a todos os documentos do processo? Eu tive acesso aos documentos que me foram submetidos. O relator e o vice-presidente da comissão reclamaram que até agora não receberam documentos sobre essa negociação requeridos ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, até hoje, como foi dito pelo relator, não entregou o processo inteiro relativo à Precisa. E também, assim mesmo requisitado, a Casa Civil, embora o senhor ministro Onix tenha apresentado esse invoice em uma coletiva, ele não mandou esse documento à Comissão Parlamentar de Inquérito. Sabe por que não mandou? Porque existem coisas escabrosas, ainda maiores, nesta grande negociata, enquanto os brasileiros morriam. Por exemplo, sabe-se agora, e vamos confirmar, que o secretário-executivo requisitou a compra à Precisa de mais 50 milhões de doses. Além da negociação que estava sendo feita a partir da autorização da Câmara dos Deputados, que o Senado Federal barrou, de permitir a compra pela iniciativa privada. Eu peço a imediata convocação do ministro Onix Lorenzo para essa comissão, para que ele venha depor sobre o crime de falsidade, ao exibir perante a nação, para confundir a investigação dessa comissão parlamentar de inquérito, um documento que sequer existe. Falso. 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 Falso.